Larissa, que merda é essa daqui? Eu vou me atrasar pro trabalho pra sua culpa, garota! Você não passou minha camisa! Olha isso daí! Wesley, mas eu passei, Wesley! Você machucou meu rosto! Pra que fazer isso? Você o quê, Larissa? Você passou isso daí? Olha isso daqui, Larissa! Essa camisa tá um lixo! E além de tá um lixo, olha a mancha que tá nessa camisa! Garota, você não sabe fazer nada direito, faz tudo de qualquer jeito! Pelo amor de Deus! Você tem 10 minutos! 10 minutos pra consertar isso daí! Mas eu não sei tirar, Wesley! Como eu vou fazer e eu não sei nem de onde surgiu essa mancha! Você sabe fazer o quê? Me explica! Você não sabe fazer nada! Você é imbecil! O que tá acontecendo? Por que você tá falando assim comigo? O que tá acontecendo, Larissa? Sabe o que tá acontecendo? Que eu tô cansado de você! Você não sabe fazer nada dentro de casa! Eu me cansei! Garota, não sei por que você vem morar comigo! Só vem me estressar! Isso sim! Mas você sabe que eu não posso voltar pra lá, Wesley! Justamente por eu ter ficado com você contra a vontade do meu pai! Isso não é o problema meu! O problema é seu! Ou você muda! Faz as coisas direito! Senão você vai sair daqui! Nem que seja pra rua! Onde você vai? Eu vou tomar banho! Quando eu voltar eu quero essa camisa perfeita! Senão você vai ver o que vai acontecer contigo! Mãe, como tira mancha de blusa? Rápido! Me ensina! Mas e aí, mano? E os trabalhos? Como é que tá? Tá fluindo? Pô, Matheus! Tá fluindo muito, mano! Aí! A empresa tá indo muito bem! Semana passada foi promovido! Tá indo tudo nos trilhos, filho! Que bom, meu amigo! Que bom! Mas e a mina lá? Tá morando contigo? Tô sabendo, hein! Casou? Mas não é casar o quê, Matheus! Ela só tá morando comigo mesmo porque o pai dela dispulsou ela de casa! Dispulsou de casa? Por que o que ela fez? Engravidou? Nada! É porque ele não gosta de mim, não! Ele já me conhecia antes, aí não queria que ela ficasse comigo! Ah! Então quer dizer que ela preferiu ficar com você do que com a própria família dela? Ah! Fazer o quê, né? Escolha dela, né? Ai, caraca! O que foi, ué? Tá passando mal, mano? É uma dor! Essa dor tá me incomodando já faz um tempo, mano! Tu já foi no médico ver isso, cara? Mas não é médico o quê, Matheus! Sou macho! Comigo não tem essa, não! O que que tem a ver ser macho com isso, mano? De não ir no médico? Cara, você tem que se cuidar! Bora, sobe aí que eu vou te levar lá! Fique, mano, é só be aí! Vou pra casa, tá maluco? Caraca, o senhor é maluco, mano! Tá passando mal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ô, Larissa! Bora! Que merda é essa daqui? Larissa, o copo todo sujo! Fogão cheio de gordura! E você aí deitada, dormindo Vambora, garota, levanta, vambora Olha, por favor, não me encoste, eu tô passando mal Larissa, que passando mal o quê? Para de ser fingida, garota Você é muito mentirosa Não é fingimento não, tô com febre, dou no corpo Pega pra mim meu remédio Ele, por favor, num copo de água Mas eu não vou pegar nada Você tem que se levantar, se vira, garota Na moral, eu vou ir pra rua pra não te machucar Você é muito mentirosa Não fica aqui comigo, eu tô implorando, me ajuda Larissa, me solta Me solta Levanta e se vira Eu tô fingida, mimada Irmã, eu passei aqui mesmo porque eu tô sentindo uma dor muito forte, cara Já há dias E hoje ela apertou mais ainda Então eu passei mesmo pra perguntar se você tem algum medicamento aí pra dor Pra aliviar a dor Que medicamento é? Você tem que ir no hospital, vê o que que é isso Que manhã o hospital tem? Eu não quero ir pro hospital, não Você nem sabe o que que você tem Aí vai ficar tomando qualquer remédio Tem que ir lá, cara, vê o que que é isso Vambora, eu te levo Você vai comigo? Vou, tá com seus homens aí? Tô Vambora 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 Amém. Amém. Não diga que você faz. Não diga que você faz. Não precisa não. Como assim? Larissa, sabe o que eu não entendo? Que eu te tratei muito mal. Eu fui péssimo com você. Na verdade eu achei que você ia me abandonar. Porque eu fiquei doente, tive que operar. Mas você me mostrou a diferença. Você ficou do meu lado o tempo inteiro. Todos os momentos. Mas amor, eu falei que eu te amo. Eu sempre vou ficar do seu lado. Sempre vou cuidar de você. Ah Larissa, eu te tratei mal. Da pior forma. Eu te fiz sofrer. Mas mesmo assim você me perdoou. Amor, se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais e com Deus, é que nunca devemos pagar o mal com o mal. E é por esse motivo que nós estamos bem. Você é incrível. E eu te amo muito. Obrigado por tudo, tá? A lei da semeadura sempre dá certo. Nunca falha. Wesley, não tem como a gente plantar morango e colher abacaxi. Você plantou o mal. E você colheu um deserto doloroso. Mas quem te ensinou, te moldou. Já eu plantei o bem. E como recompensa, Deus restaurou a nossa relação. Imagina, pensa. Se eu tivesse tratado mal, como nós estaremos hoje? Tudo ao contrário. Mas hoje estamos felizes. É. Você tá certo. Como sempre. Eu te amo muito. Eu tenho uma surpresa pra você. Eu também tenho uma pra você. Mas fala você primeiro. Fala logo. Tá. Eu vou buscar. Larissa. Eu sei que começamos errado perante a Deus. Na verdade, eu nunca me atentei pra isso. Mas graças a você eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então dessa vez eu quero fazer o que é certo. Meu Deus. Não acredito. É. Larissa Pereira. Você quer casar comigo? Claro que eu quero, amor. Quero muito. Nós te amamos muito. Dentro de mim batem dois corações apaixonados por você. É sério, Larissa? Eu te vejo novamente. Eu te vejo novamente. Você está rindo. E quando eu acordou. Eu pensei... Eu desejo que isso poderia durar mais tempo. A vida parece que é verdade. Mas... É um problema. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu faço uma líção estar por lá. E as dixas, Senhoras e te vermelhas, en toastas e te vermelhas, como as dixas e te vermelhas. Amém.